Com o objetivo de proporcionar as mais diversas e completas soluções aos setores industrial e marítimo, a Intercoachings é referência em pintura e proteção de estruturas, representando marcas internacionalmente reconhecidas pela qualidade e durabilidade de seus produtos. Sempre atenta às grandes novidades do mercado, apresenta um produto inovador, com ampla utilização para as mais diversas finalidades. Conheça o Ecoglass Bem-vindo ao mundo do vidro líquido. O que é vidro líquido? Nesta garrafa temos moléculas de SiO2. Isto é vidro para você e eu e a água. Isto é vidro líquido. Vidro em garrafa. Quando aplicamos o SiO2 em pano, madeira ou pedra, formamos uma camada de 100 nanômetros. Isto é incrivelmente fino. 500 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Esses 100 nanômetros são vidro puro. Muito similar ao vidro que temos aqui. O que acontece quando revestimos algo com dióxido de silício? De fato, obtemos muitas características valiosas. Aqui temos uma camurça comum, que acabou de ser revestida com uma camada de SiO2. Todos esses revestimentos são superfóbicos. Isto significa que eles naturalmente rejeitam qualquer sujeira. Agora vamos colocar café superforte em ambas superfícies e vamos ver como são suas performances. Como vocês podem ver, na área revestida não há mancha e, no outro lado, uma mancha proeminente. Espantosamente, dióxido de silício em nanoescala é 200% flexível. Isto significa que podemos revestir tecidos que são altamente elásticos. Uma das características mais importantes é que ele é respirável. Isto é profundamente importante quando estamos revestindo pedra e madeira, superfícies que precisam respirar. Este é um modelo simples para mostrar como o sistema funciona. Aqui temos uma molécula de tinta. A molécula de tinta vai parar em cima da camada de SiO2. Não consegue passar pelas fendas. E aqui temos o oxigênio. O oxigênio pode passar facilmente pela matriz do SiO2. Um revestimento de 100 nanômetros, quando colocado no parabrisas de um carro, irá durar aproximadamente 10 mil quilômetros ou um ano. A aplicação do SiO2 é incrivelmente fácil. Basta limpar bem a superfície e aplicar a solução com um pano. Normalmente, tínhamos que utilizar produtos químicos ou muito abrasivos. Estou apenas passando água até que a tinta saia. A razão pela qual adotamos este revestimento é que ele nos permite fazer a limpeza do trem mais facilmente, utilizando menos produtos químicos, o que é bom para a natureza. E também impede que sujeiras e insetos fiquem grudados. Nós já estamos utilizando por 3 ou 4 meses e começamos a notar alguns benefícios. Os trens parecem mais limpos e se mantêm limpos por muito mais tempo. Todos os banheiros do mundo, localizados em locais públicos, são focos de bactérias. O objetivo de se utilizar o revestimento de vidro líquido é criar um fundo antibacteriano. O revestimento é naturalmente antibacteriano porque é altamente catiônico. Ser catiônico significa ser carregado positivamente. E superfícies com cargas positivas inibem o desenvolvimento de bactérias. Como você deve saber, se você planta uma semente ou um grupo de sementes em um jardim, você perde uma alta porcentagem devido ao crescimento de mofo. Agora, o que fizemos? Nós prevenimos o crescimento de mofo, mas espantosamente as sementes revestidas com nossa tecnologia crescem 50% mais rápido do que sementes comuns. O EcoGlass pode ser utilizado para revestimento e proteção de fachadas, edifícios, vitrais, veículos, metais como alumínio e aço inox, metais ferrosos pintados, entre outros, mantendo-os limpos, protegidos e higienizados por mais tempo, reduzindo custos com limpeza e eliminando riscos com a utilização de produtos químicos. Agende uma visita e conheça mais sobre este novo produto da Intercoachings. Legenda por Sônia Ruberti